Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Deputado, Meus Srs. e Srs. e Srs. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista quis, dada a natureza do debate que temos que fazer, quis que ele fosse procedido do meio da Serralos, para que quem entendesse e cada um de nós pudesse avaliar. Quando regressávamos, concluímos, alguns de nós, que tinha valido a pena e muito a pena. Por um lado, porque tínhamos visto uma boa exposição. Por outro lado, porque trouxemos a página onde estão descritos os conjuntos de, não só considerações sobre Mappetford, mas também a listagem das obras que estão expostas e também, em duas páginas à quatro, com o título de Obras Não Exibidas, um conjunto de obras não exibidas. É bem sabido a razão pela qual estamos aqui, é uma razão desagradável, e importa que o trabalho da Comissão ajude a dissipar dúvidas que se têm colocado. E depois há o irritante. O irritante é que a exposição é um êxito, que prestigia Serralos e quem a fez, e, portanto, o grande tema que, porventura, poderíamos debater seria a grandiosidade de Mapplethorpe, tantos anos após a sua morte. Não está muito morto, mas não, infelizmente, não é esse o tema que nos é dado. E as perguntas que gostávamos de lhe fazer ou gostávamos de lhe fazer são muito concretas. Escolheu ou não todas as fotos da exposição e as que ficaram de fora? E porquê que 20 ficaram de fora? Tivemos a olhar para elas, tivemos, aliás, a olhar para elas e comentá-las, e só sensibilidades exacerbadas é que ficarão muito impressionadas com o nanufar que está aqui, um jarrão, uma folha, um ramo de flores, lindíssimo, aliás, em claro escuro, e depois algumas em relação às quais não há dúvida nenhuma sobre a sua natureza, exuberantemente erótica, etc. Segundo, como nós temos fotos e podemos julgar, coloca-se em termos diferentes a liberdade do visitante. Na verdade, o curador, tendo liberdade artística, obviamente, não determina como o visitante visita. E, portanto, numa exposição, há mil exposições. Cada visitante segue o trajeto que segue. E, portanto, o layout é tendencial, não é imperial, não é autocrático. A sala acessível a todos, mas onde os menores podem entrar com adulto responsável devidamente sinalizada. Discorda dessa solução em vigor ou ela é o mainstream em circunstâncias destas ou têm dúvidas de caráter pessoal sobre o conteúdo concreto. Vimos com cuidado essa sala e entra-se nela, aliás, muito facilmente. Há uma sinalefa. Quarta pergunta. Em todas as salas, há nus integrais e órgãos genitais e em exibição destacada, aliás, em muitos casos. Portanto, em que é que se traduz a descontextualização profunda a que aludiu na sua carta justificativa e que ainda não referiu aqui. Quinta pergunta. Tendo assumido obrigações contratuais, a questão que está perante nós não é apenas uma questão de caráter ético-profissional ou de dúvida ético-profissional, é também uma questão contratual. Ou seja, há regras para pôr fim a contratos. Normalmente há cláusulas que prevê um pré-aviso de seis semanas, de seis dias, de seis meses, etc, etc. Não conheço em concreto, mas já agora seria interessante saber quais são os termos do contrato nesse ponto. E, portanto, colocam-se questões de cumprimento contratual ou incumprimento contratual, o que não é questão pouco importante. Eram estas, Sra. Presidente, as questões que preliminarmente deixaríamos.